Leonardo Silva Revisor Leal Revisor Leal Oi, boa tarde. Prometo não fazer uma piada de futebol. Peço desculpas, é verdade, eu sou argentino. Acho que falo português, provavelmente não falo português, estou falando o típico português, mas vocês fazem cara de que compreendem. Eu fico contente. Eu vou tentar brigar um pouco com vocês. Eu vou jogar algumas ideias, tentando ser disruptivo e para poder ter no final algumas perguntas de volta e poder aprender juntos. Então, vamos primeiro começar, vou me apresentar. Desculpa, falei de não fazer piadas. Quem de vocês conhece Staples? Legal. Quem conhecia a OfficeNet? Bem, quatro, cinco pessoas. Legal. Então, vou falar um pouco do que faz a gente. A Staples é uma empresa multinacional. Vou falar agora um pouco da história bem rápido e depois vamos a discutir. Como bom argentino, eu sou bem grosso, direto. Então, vou aproveitar isso e vou falar claro. Por que eu não vou fazer piadas de futebol? Porque quando eu fiz essa piada, um filho da puta fez isso. está lá do lado do João. Depois podem parabenizar ele. Então, eu não sei nada de futebol, não vou falar nada de futebol. Parabéns por uma Copa muito bem organizada. Vamos falar de e-commerce. Estes slides, provavelmente muitos de vocês não conheciam a informação. Todos sabemos que a Amazon é o maior varejista online do mundo. Provavelmente a maioria já pode estar deduzindo que a Apple pode estar perto de 0 segundos. O terceiro no mundo é a Staples. Mas a Staples tem uma qualidade, uma diferença com os demais. Com todos os demais, excepto a Office Depot e Dell. O nono e o décimo. A Staples basicamente vende, agora vou falar que, mas vende para empresas. É um varejista para empresas. Toda empresa digna, toda empresa que realmente quer ser uma empresa, tem que ter começado com um guardanapo, né? Eu imagino que todos os empreendedores aqui estão tendo guardanapo no bolso para começar a empresa. Esse é o guardanapo com que a Office Net começou no ano 97 na Argentina e depois expandiu no ano 2000 para aqui para o Brasil. Eu sempre coloco nas apresentações para tentar respeitar as nossas origens e esse espírito empreendedor que nós tínhamos no começo. Começamos fazendo catálogos em papel. Um catálogo de 250 páginas que fazíamos todos os anos, uma em Argentina e outra aqui no Brasil, com produtos de escritorio, que é o que basicamente vendemos. O que aconteceu com esse catálogo em papel? O que vocês acham? Morreu. De fato, não é engraçado, é curioso, ontem a empresa que imprimia esses catálogos em Argentina? Um minuto, por gentileza. O pessoal que está em pé aí atrás e na lateral, está cheio de lugar aqui na frente. Eu fico incomodada quando vocês ficam desconfortáveis. Por favor, venham sentar aqui na frente, que é mais pertinho da gente. Por favor. Obrigada, Léo. De nada. A empresa que imprimia esses catálogos, anteontem decidiu fechar as portas em Argentina. E é um signo dos tempos. É uma das mudanças que estão acontecendo. E como isso, a gente também mudou. Mas alguns de vocês ainda não sabem o que a gente vende. O que é que é isso? É basicamente isso. Produtos coloridos para o escritorio. Alguns produtos brancos, outros pretos e outros cinza. Mas eu gosto de vender produtos coloridos e mostrar os produtos coloridos. Tudo isso a gente tem aqui no Brasil e muitos outros produtos mais. Vocês já sabem, um dos nossos desafios é fazer a empresa mais conhecida. A gente está no Brasil desde o ano 2004, as Staples. E só agora estamos começando a fazer um pouco mais de marketing, a sair um pouco mais para o mundo fora. Como vendemos? Não coloquei os números porque não me deixam, mas essa é a venda do nosso negócio de e-commerce aqui no Brasil. Até acho que em março, o JP foi quem fez o João, esse chart. Ainda continua crescendo, de fato, no primeiro semestre deste ano, crescemos 94% contra o primeiro semestre do ano passado. Um negócio que está... Vocês falam bombando, né? Bombando? Vou usar você. Você fala bem em português? Legal. Então você me vai ajudar, tá? Bombando está bem. Está bombando o nosso negócio de e-commerce. Estamos super felizes com isso. Mas, os Estados Unidos estão fechando lojas. Staples nos Estados Unidos, talvez vocês conhecem, porque tem lojas físicas. Dois mil em todo o mundo. A princípios do ano, fecharam 40 lojas em China. E pouco depois, anunciaram o fechamento de 225 lojas entre Estados Unidos e Canadá. Essas lojas que vocês veem lá, são as lojas que estamos abrindo em Buenos Aires. Então, se vocês vão para Buenos Aires, que eu sei que vocês adoram, visitem as nossas lojas e comprem muito, o que me faz muito bem. A gente tem hoje oito lojas. Abrimos três este ano, três o ano passado e dois alguns anos. E estamos crescendo em oposição ao que faz a casa matriz. Então, a casa matriz investe muito em e-commerce e fecha lojas. Então, nós investimos muito em e-commerce e em Argentina abrimos lojas. Então, estamos malucos? Não. Eu estou convencido que, como falaram outros antes, a pessoa de Zebrae, por exemplo, a experiência do cliente não pode ser somente pura. Em algum momento, até Amazon vai ter uma loja. Assim como o Walmart abriu todo o canal online. Eu quero dividir com vocês três ideias, MAE, como para arrumar as ideias e poder discutir também elas. A primeira é uma ideia, durante muitos anos, eu estudiei muito o tema de preços. Eu acho o tema como precificar um tema apaixonante. Apaixonante? Obrigado. Apaixonante. Realmente, eu acho muito, muito valioso estudar o tema e aprender e aplicar. Então, eu tinha estudiado muito aqui, em Argentina, fora, viajei para estudar isso também. Então, me imagino assim... Vocês sabem o que é isso? E.T. e.T. phone home? Agora sabem. Se vocês não sabem, perguntem aos seus pais, tá? É um filme de quase 30 anos. O que aconteceria se E.T. vem para o Brasil agora e comece a olhar o mercado de e-commerce? O que vai haver? Ele vai ver, provavelmente, duas ou três coisas. A primeira que vai haver é um mercado fantástico. Olhe na sala. Olhe neste evento. Todos os charts crescem. São fantásticos. Não só crescem até hoje. Continuam crescendo por anos. É um mercado incrível. Super, super atraente. 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 Em espanhol é atractivo. Vocês vão sair daqui falando um pouco de espanhol. Um mercado fantástico, o brasileiro. Tão fantástico que toda, toda, toda pessoa que tem grana, o que quer fazer? Quer investir neste mercado. Esta é uma piada, não sei se conhecem a Dilbert, mas super legal. Tem toda uma série de piadas que me passaram sexta-feira por mail. De caras querendo investir em qualquer coisa. Então, aqui no Brasil tem muita, muita, muita grana disponível para investir. Eu conheço disso porque eu venho da Argentina, tá? Argentina. Quem vai investir na Argentina? Ninguém. Todos investem aqui. Por isso também estou aqui, né? A outra coisa que ET veria é uma loucura de ofertas. Como crianças falando, aqui tem o preço mais baixo. Mas tudo online. Eu me registrei a um site, uma vez, e recebo, acho que 20 e-mails por dia de todos vocês. Todos, todos. 20% de desconto, 50 reais na primeira compra, 80 reais na segunda. Tudo. Estou esperando que seja de graça. Estou esperando. Vou comprar quando seja de graça. Realmente parece uma coisa de crianças. Muito simples, muito básico, o tema das ofertas. E eu fico chateado como consumidor. Talvez porque sou grosso e argentino, tá? Mas o que eu entendo que está acontecendo, esse é o nerd que eu tenho dentro, o que eu entendo que está acontecendo no mercado é uma guerra de preços. Estamos todos tentando ganhar por preço. Faz sentido, porque preço é a variável mais simples de comunicar. É muito mais difícil de comunicar valor, qualidade, serviço, atendimento pós-venda, qualidade do produto, charm. Tudo isso é muito mais difícil. Precisa tempo, grana, criatividade. Um consumidor querendo ouvir. Agora, preço é bem fácil. Então, eu enxergo o mercado atual em geral, e-commerce, talvez em alguns nichos, não é? Mas como em uma guerra de preços muito, muito, muito forte. Da qual temos que sair. Porque vocês sabem quem ganha na guerra de preços? Me falaram, seguramente, o consumidor. Mentira. O consumidor ganha no curto prazo. Mas essa guerra vai fazer que muitos de nós falamos, 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 falemos, falimos, bankrupt, falimos, ok. Que muitos de nós falamos. Que as empresas... Ok, vou usar outra palavra. Que as empresas somam. Que muitas de nossas empresas somam. Por quê? Porque todos estamos em vermelho. Não todos. Mas porque a maioria está em vermelho. E isso não é sostenível. Essa grana tão fácil que estava aqui, não é para sempre. Em algum momento vai deixar de fluir. Então, o que eu aprendi é que em cada mercado vai ter um líder em preço e um líder em valor. vai ter alguém que vai ser sempre o mais barato, ou geralmente o mais barato, e alguém que vai ser geralmente o melhor. Difícil ser as duas coisas ao mesmo tempo. Difícil é subsistir no longo prazo, ser líder no longo prazo, se não é líder em uma dessas duas coisas. Voltando ao slide inicial. Quem é o líder em preço no mundo? Amazon. Claramente. Eles já compararam isso. Como fizeram isso? Perderam 4.500 milhões de dólares nos primeiros quatro anos. E ainda hoje, não perdem dinheiro, mas estão com uma venda absurdamente alta e um lucro absurdamente baixo. Quem é o líder em valor? Não sei, levantem os iPhones. Quanto pagaram por esse telefone absurdamente caro? Eu tenho dois. Dois. Dois iPhones. Eu levo mil dólares a valor dos Estados Unidos. Dois mil, provavelmente, aqui no Brasil. No bolso. É absurdo. Agora estou feliz. Eu tenho um computador com uma Dell com um sticker de Apple que meu filho colocou em ele. É fantástico. Então, Amazon é o líder em preço. Apple é o líder em valor. Se vocês fossem os donos de uma dessas duas empresas, de qual prefeririam ser o dono? Alguns de Apple, outros de Amazon. Eu sem dúvida de Apple. Apple vale pelo menos quatro vezes mais do que Amazon hoje. Eu tenho um número aqui. Dez minutos. Apple valia 579 bi dólares e Amazon 147. Quatro vezes. A empresa focada em valor do que a empresa focada em preço. é um desafio. o que fica para todos os demais? É um desafio. Então, o que a gente está tentando fazer é ser o líder em vender empresas. Não é B2B no sentido de intermediário. A gente vende para consumidores finais. São empresas que usam nossos produtos para trabalhar. Basicamente, empresas e pessoas. Então, desculpem. Voltando. Um líder em preço, um líder em valor. O que faria ET para trabalhar esse tema? Eu tenho três dicas. Três dicas. Conhecem alguma de... Bom, alguém conhece o que é GMAAC? Vamos falar disso primeiro, então. Estava o PPT preparado assim, né? Na OLG. GMAAC Gross Marging After the Rising Costs. Margem bruta depois de despesas de marketing. Então, venda menos CMB, costo de mercaderia vendida, menos despesas de marketing. É somente incluir a despesa de marketing na margem bruta. O que conseguimos com isso? Enxergar realmente o que acontece quando somos agressivos com cupons ou com outros benefícios, quando gastamos demais em marketing ou quando poupamos em marketing. e basicamente para essa gentável esse número tem que ser maior do que o que gastamos em logística, que é o outro maior gasto. Marketing e logística. estou falando e-commerce de produtos com movimentação de bens. Não estou falando de vender livros para o Kindle que não tem logística. Deve estar, não sei. E eu fiz este chart, eu adoro os charts e eu poderia falar horas e horas de charts e matrizes. Colocando de um lado a despesa de logística e não é isso aqui, o ingresso de gross margin after advertising costs. Deste lado ganhamos dinheiro, deste lado perdemos dinheiro. Agora, quando uma empresa gasta muito em logística ou é muito ineficiente ou inviste para ter um serviço muito bom, incluindo saque, pós-venda, devolções, etc. Então, provavelmente uma empresa que gasta muito em logística e não seja muito ineficiente é uma empresa que tenta ter um modelo de alto valor. A empresa que gasta pouco em logística tem um modelo de baixo valor em tal de baixo preço. De algum jeito que todos temos que fazer é elegir. Queremos ser líderes em valor ou líderes em preço? Se vamos ser líderes em valor temos que ter bons produtos, bons preços, usabilidade, etc. Se queremos ser líderes em preço temos que ter preço. Claramente é muito mais fácil ser líder em preço tentar ser líder em preço. Não ser, tentar. Então, esses são dois conceitos. Segundo, zero-based marketing. Esta é uma coisa que estamos trabalhando neste momento dentro das staples. Marketing base zero. O que aconteceria se temos uma crise terrível e não podemos gastar um real mais em marketing? Que coisas essenciais ficam no negócio? Que clientes ainda vão comprar com a gente? Que canais para obter esses clientes vão ainda funcionar? em esses é onde a gente tem que investir. Vale muito mais a pena investir 10 reais em gerar as buscas orgânicas do futuro que investir 100 reais em gerar a venda de hoje. Estou convencidíssimo. Essa é uma briga interna que estamos resolvendo porque é uma briga entre o curto e o longo prazo. Mas eu prefiro construir uma companhia de longo prazo que gere visitas diretas visitas orgânicas com foco em uma taxa de conversão cada vez maior coisas que permanecem porque um dia eu garanto não vamos poder gastar tanto em marketing. Vai acontecer em toda empresa em algum momento vamos ter que parar de gastar tanto em marketing. Então zero base marketing. um aprendizado finalmente não me lembro se alguém me falou esta frase se não foi outra pessoa eu vou pegar como minha porque eu sei muito ou que vem por preço por preço vai embora. Se vocês ganham um cliente por serem mais baratos ganham um pedido não ganham um cliente porque esse cliente vai ir embora com alguém que seja mais barato o dia da manhã. Com certeza e o mesmo acontece com nós como funcionários das empresas se nós elegimos onde trabalhar só pelo salário o dia da manhã alguém vai oferecer 10 reais a mais e vamos trocar de trabalho tá então o que por preço vem por preço vai embora para mim essa é uma lei falava de diferenciação alguém de vocês comprou cadeiras com a gente por bar de fogo suponíamos que você obrigado eu amo você vou procurar depois você vou dar um beijo tá tomar seja um homem uma mulher então a gente descobriu quase de casualidade que podíamos vender cadeiras achamos um bom produto colocamos um bom preço e começamos a vender e vendemos miles de cadeiras cada mês agora a gente é vendedora de cadeiras as tables é vendedora de cadeiras é mas é um long tail a parte menos importante era a parte menos importante do negócio agora tivemos um pouco de sorte e também um pouco de teimosia de alguém do time de marketing que tentou vender cadeiras mas finalmente conseguimos nos diferenciar esta vez foi com um produto a um preço razoável mas o produto para mim é fantástico então às vezes simplesmente tem que testar como sair dessa briga de presos experimentar primeira era presos segunda é modas esta é para brigar esta é para aqui na saída botar três caras quatro caras me aguardando para bater na minha cara há onze anos quando a gente era Office Net um dos investidores de Office Net JP Investimentos talvez vocês conhecem também era investidor de submarino naquele momento deve continuar sendo e apresentamos para eles um projeto de fazer marketplaces ano 2003 eu fiz esses slides e a nossa recomendação foi não façamos por favor não façamos de fato já nesse momento os marketplaces daquele momento tinham falido então o que está acontecendo com tanto marketplace desculpe não sei quantos de vocês tem um marketplace ou quantos estão considerando entrar em um marketplace mas não podemos ter todos um marketplace ao final vamos ter só um marketplace não vamos ter cinco marketplace me desculpe se vocês estão trabalhando em uma dessas quatro empresas que tem um stand oferecendo marketplace eu prepararia meu currículum tá nós estamos contando contratando pessoas legais somos chatos já vieram né mas realmente não podemos tentar copiar em tudo a amazon já copiamos em que querer ser o preço mais baixo agora copiamos os marketplaces a chave para que isso funcione é que sejam diferentes não me desculpe mas o que eu vi são todos iguais tá o que o melhor que podemos fazer para os consumidores é fazer essa diferença e focar os marketplaces de um jeito as tables nos Estados Unidos estão tentando construir um marketplace para empresas com tudo que a empresa precisa incluindo não só suprimentos de escritorio mas também luvas e outros produtos de segurança ou produtos para varexistas etc tem foco está tentando ajudar o cliente de um jeito a minha pergunta é como estamos tentando ajudar o cliente aqui no Brasil como estamos pensando na dor do cliente para resolverla eu não vejo isso ainda esta esta é uma frase que o fundador da Staples saiu da companhia há 10 11 anos apareceu um artigo este mês de ele onde estava falando especificamente deste tema de como ele hoje é um investidor se dedica a investir como ele não investe em em negócios que podem ser ameaçados por Amazon porque os investidores hoje não estão pedindo para Amazon ganhar dinheiro estão pedindo para Amazon crescer e crescer e crescer e isso faz que a gente se engane isso faz que a gente ache que crescer é o único necessário preços modas terceiro ponto mudança e um pouco contradictório com o tema anterior o mundo está cambiando porque o cambio se usa somente para o cambio do carro em espanhol o cambio é mudança obrigado você está trabalhando bem preciso você próximo evento o mundo está mudando fica melhor ainda mudando está mudando o mundo muito esse evento não existia há cinco anos as posições onde a maioria de vocês trabalham não existiam há alguns anos e de novo em alguns anos vai mudar e vão se criar novas posições e muitos de nós vamos estar trabalhando em posições ainda novas então algumas empresas estão também sumindo então como podemos fazer para ter para poder trabalhar nesta situação na empresa todo mundo me fala Leo não podemos mudar de novo o único que não muda desculpe o único que não muda é a mudança a mudança é o único permanente é o único que vai continuar então como fazemos para viver nesse mundo mudando todo o tempo o jeito que nós achamos foi construir não pretendo que vocês leiam se alguém de vocês quer isso posso dividir é construir uma visão de longo prazo aonde está indo imagínense a gente vende cadernos canetas estão todos com o celular ou tomando nota no iPad um computador me faz mal ver um computador comprem cadernos por favor que faço então estamos todo o tempo pensando como pensar na frente e preparar a companhia então minha recomendação é pense no futuro como vai ser o futuro de seu negócio estou sem tempo vou coger não vamos passar o vídeo tem um vídeo super legal que não vou passar super legal estava tudo preparado vou passar o vídeo passamos o vídeo não porque vocês pediram são 30 segundos são só 30 segundos acaba aí tem gente que personaliza tudo tem aqueles que são freelancers e os que são CEO de multinacional tem quem trabalha em lugares inusitados e os que só trabalham naquilo que amam tem gente que ajuda o filho e esse é seu trabalho seja qual for seu jeito a Staples dá um toque pessoal ao seu lado profissional Staples seu jeito no trabalho obrigado já termino dois minutos prometo juro vamos rápido resumo eu posso dividir a apresentação se vocês não dividem está meu e-mail final um presente para vocês um cupom de desconto para que paguem menos tá vão lembrar o código do cupom tem que achar a chave secreta no código tá igualmente não é para que paguem menos é para que experimentem tá e depois me falam esse é meu e-mail tá muito obrigado Obrigada Leão